Vocês sabiam que a Sodier tem kit de festa aniversário? Pois é, a Sodier além daqueles doces maravilhosos, ela tem um kit completo de aniversário, tanto de salgadinhos quanto de docinhos. E nesse período onde nós estamos em casa, de quarentena, não tem coisa mais prática, que nós não podemos deixar de festejar, não é? Para festejar com o pessoal da nossa família, sem precisar passar trabalho, só mandar pedir o kit de festa da Sodier. Aqui em Porto Alegre, a Sodier fica na Otnie Maier, na Zona Sul e trabalha com delivery. E se você não está de aniversário e quer mandar de presente para alguém que está de aniversário, a Sodier entrega também. A Sodier tem os melhores doces do país e o brasileiro ama a Sodier.